Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Empresário explica futuro de Matias Rojas sob investigação de clubes brasileiros nos últimos dias, o futebol brasileiro conquistou um grande objetivo. Matias Rojas. A camisa 10 do Racing está sendo estudada por diversos times do país, entre eles Internacional, Atlético Minas Gerais e São Paulo. Italianos na mira do Boca Juniors das gigantes europeus em entrevista ao portal Revista Colorado, o dirigente do Rojas comentou sobre a suposta sondagem do Internacional e por enquanto negou qualquer contato com os gaúchos, no qual Rojas é um dos principais jogadores do elenco do Racing, o camisa 10, porém, ainda tem contrato até junho, e ainda não acertou a prorrogação com o clube, o que significa que já pode assinar um contrato preliminar e sair a custo zero.